Se você ainda não leu, gostaria que você tivesse a oportunidade de entender qual o tamanho do seu Deus. É um livro que mostra que você ainda não sabe o Deus que você serve. Muitos estão na igreja, mas ainda não sabem quem é o Deus que ela diz que serve. Porque o dia que ela descobri quem é o Deus que ela serve, as atitudes dela mudam. Ela reage e ela fala, eu não estou só, Deus está comigo e isso não é qualquer coisa. Sabe quem está com você, meu irmão e minha irmã? Ela não queria nada mais do que o Criador dos céus e da terra. É aquele que fez você, é aquele que te criou. Ele está contigo, Ele é o Deus de Amoel. Qual o tamanho do seu Deus? Quando o crente, o cristal descobre que Deus é enorme, Deus é grandioso, é todo poderoso, Ele reage. Ele não fica mais abençoado, Ele não fica mais cabisbaixo, Ele não fica mais abençoado. Cris, como salmista, não temerei, porque Deus está comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tripulações. Verso 2, portanto, não temeremos. Eu fico tentando imaginar aquela cena do povo de Israel deixando o Egito e passando até o chute no mar vermelho. O mar se abriu, que cena maravilhosa, que cena linda. E o povo passando pelo meio do mar. E quando o povo olha para trás, o exército inimigo, o egípcio vindo atrás, mas de repente Deus fecha o mar e salva todo o seu povo. Por quê? Porque Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tripulações. É isso, Deus, que nós servimos, irmãos. Então, levanta sua cabeça. Para que temer? Nós precisamos, irmãos, andar de cabeça erguida, mas não podemos jamais temer os homens. A Bíblia diz, quem teme os homens, cai e se lata. Mas quem teme o Senhor, anda segura. Amém? Nós tememos a Deus, e mais ninguém. Você tem um grande Deus contigo, refúgio, fortaleza, de socorro. A Ele, sim, você deve entender. E mais ninguém. Você tem medo do quê? O que o homem pode fazer? Coitado do homem. O homem é imitado. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, como nós vimos de manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Por isso, não temeremos. Ainda que aconteça uma tragédia, nós não vamos temer. Nós vamos andar de cabeça erguida e falar como Jó disse. Deus, 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 que o bendito seja o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome de Deus, nos momentos bons da vida e nos momentos não tão bons assim. Natal significa que nós entendemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que nasceu o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emmanuel, o Deus do Mostro nasceu. Para dar sentido a nossa vida. Portanto, não temeremos. O que pode fazer o homem? Não temeremos. Ainda que aconteça uma tragédia, nós viveremos seguros. Porque nós estamos protegidos por Deus. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. O salmista continua dizendo que há um rio. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ele fala do santuário das moradas do Altíssimo. Que neste lugar. No santuário das moradas do Altíssimo. Neste lugar. Deus está no meio dela. E jamais será abalado. E ele diz. Deus a ajudará desde antemanhã. Meus irmãos. O salmista está usando uma linguagem poética para nos desafiar. Para que possamos entender. Que quem está dando refúgio a nós. Quem está sendo a nossa fortaleza e socorro bem presente. Não é qualquer um. É aquele que habita no santuário. É aquele que está lá no meio do santuário. No lugar santíssimo. É aquele que promete ajuda. Para os seus filhos. Então meus irmãos. É motivo para comemorar o Natal. O Emmanuel. Nasceu. O Deus conosco. Nós precisamos entender isso. O Senhor nos exércitos está conosco. É interessante que o salmista escreve. No ambiente de guerra. E ao falar desse ambiente de guerra. No versículo. De número 7. Ele diz. O Senhor nos exércitos está conosco. Quem está com eles. São homens guerreiros. Com as outras nações. Mas por nós. Está o Senhor. Dos exércitos. Não é qualquer um. E ele compete dizendo. Deus de Jacob. É o nosso refúgio. Como eu falei. É o lugar para onde nós fugimos. Para escapar do perigo. Nosso retiro. Deus de Jacob. Deus de Jacob. É o nosso refúgio. E aí logo em seguida. Ele faz um convite. Um convite a todos. Que querem. Se refugiar nele. Um convite a todos. Que querem. Esse socorro de Deus. Sabendo. Que Ele é a nossa fortaleza. E o convite. Começa no verso 8. Ele diz. Contemplai as obras do Senhor. Você já parou para pensar. Em tudo que Deus já fez. Se você não leu ainda. O Velho Testamento. Comece a ler. A partir desse próximo ano. Comece a estudar. A história do povo de Deus. A história do povo judeu. A formação do povo de Israel. E vejam passo a passo. Como Deus trabalhou com aquela nação. Protegendo aquela nação. Das nações vizinhas. Dos povos inimigos. Meus irmãos. Quando o salmista diz assim. Vinde. Contemplai. As obras do Senhor. Nós precisamos olhar para trás. Olhar o que Deus fez. Como Deus criou o mundo. E como Deus formou o povo de Israel. Como Deus veio dando o livramento. A história do povo de Israel. Chegar aos profetas maiores. Profetas menores. Entender. Deus trabalhando. Trabalhando. Mostrando a sua misericórdia. Mostrando a sua proteção. Mostrando. Que Ele é um Deus. Que é o refúgio. Fortaleza. E socorro bem presente. E aí nós chegamos em nós mesmos. Olhamos para a nossa própria história. O antes e o depois. Olhamos o que Deus fez na nossa vida. Como éramos e como somos. Olhamos o nosso passado. E muitas vezes nós choramos de vergonha. Eu era assim. Longe de Deus. Mas graças a Deus. Porque Ele me transformou através da pessoa de Jesus Cristo. Agora eu sou uma nova criatura. Agora. Deus. Me deu. Uma vida. Abundante. Uma vida completa. E é um detalhe. Nós não merecemos. A Bíblia diz. Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Diz lá. Romanos 123. Todos pecaram. Romanos 3.23. Nós não merecíamos o céu. Mas pela graça. Pela misericórdia desse Deus conosco. O Deus Emmanuel. A graça dEle nos alcançou. Vem o nosso encontro. E transformou a nossa vida. E hoje nós estamos aqui comemorando o Natal de Jesus. Juntos. Dizendo que o Emmanuel é. Algo real. Em nossas vidas. Deus conosco. Vem de contemplar e as obras do Senhor. Hoje. No momento de oração. A Ivaninha disse. Nós precisamos. Só agradecer. E meus irmãos. Um tempo foi muito pouco. Cinco minutos para agradecer. É muito pouco. Mas precisamos agradecer mais. Muito mais. Porque Deus é o nosso refúgio. Fortaleza. Socorro. Um presente na angústia. E o convite está aberto. Vim de contemplar e as obras do Senhor. Que as suas ações efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra. Até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O Deus de Israel luta por nós. Amém? Meus irmãos. Quem diria que o povo de Israel. No comando de Josué. Destruiria a cidade de Jericó. Sem armas. Só com um instrumento de sopro. Tantarapatá. E os muros caíram. Eles não fizeram nada. Vim lá tocar e não tocar. Quem fez tudo foi Deus. Amém? Eles só agradeceram. Deus pediu. Toque. Ao tocar. Os muros caíram. Isso é o nosso Deus. O nosso Deus não agiu apenas no passado. Mas o nosso Deus. O Deus que está conosco. O Emmanuel. Refúgio. Fortaleza. Socorro. Tem presente. Ele age hoje também. Ele age na sua vida. Ele age na sua casa. E Ele quer fazer algo extraordinário no seu lar. Através de você. Ele quer usar a sua vida. Você que crê no Deus como poderoso. Não é Emmanuel. Se você ainda tem pessoas dentro da sua casa que não crê. Deus quer usar a sua vida como instrumento dEle. Para levar outros a também depositar a sua confiança inteiramente nesse Deus. Que esse Natal possa ser diferente da sua casa. Que esse Natal possa ser diferente da sua vida. Que você possa alegrar o coração de Deus. ao presenteá-lo com vidas salvas. Com vidas, convictas de quem é Deus. A não ser Jesus, o Emmanuel. Diz que o Natal chegou. Convide cada um dos seus familiares. A conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Convide cada um dos seus familiares. E aí ela conhece a Jesus. Para entender o plano de salvação. E dizem a eles. Olha. Eu creio em um Deus Todo-Poderoso. Que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Que é um momento das minhas tribulações. E Ele também deseja ser refúgio, fortaleza e socorro na sua vida. Eu gostaria que você cresça nesse Deus. Quem sabe o verdadeiro Natal possa acontecer nos lares. e você possa dar um testemunho no dia 31 aqui. Dizendo. Agora eu posso falar como Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus irmãos, o convite está aberto. Vim que contemplai as obras do Senhor. Que as relações efetuou na terra. E aí Ele diz assim para todos nós. Aquietaios. E sabei que eu sou o Deus. O seu coração está inquieto. O seu coração anda inquieto. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Você anda inquieto. Você anda inquieto. O convite dEle, a mensagem dEle, é bem simples. E é esta. Aquietaios. E sabei que eu sou o Deus na sua vida. Ah, pastor, eu estou com um grande problema. Está. Está. Aquietaios. Deus está contigo. Refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente. É este o Deus que você tem. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Mas você tem que se aquietar. Não se desespere. Porque você não crê em um Deus qualquer. Você crê em um Deus, Criador dos céus e da terra. Ele diz, eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Sim, Ele está conosco. E por isso nós adoramos a Ele todos os domingos aqui. O Deus e o Jacó é o nosso refúgio. Que nessa noite de Natal, possa ser uma noite especial e diferente na sua casa. Que você volte para a sua casa convicto do Deus que você crê. Que não é pequena. Que não é qualquer um. Mas é o Deus Todo-Poderoso. Refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Neste Natal, não esqueça que Deus está contigo. Não esqueça. Por mais difícil que a situação pareça, Deus continua sendo o nosso refúgio. A nossa fortaleza. E o nosso socorro. Deus está conosco. Deus está contigo. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar para os caipérios. Vamos ver o que eu puder. Neste mundo de Natal, gostaria de dar uma oportunidade para quem quiser. Quem quiser. Talvez você entrou aqui nesta noite triste, abatido, com as dificuldades da vida. E a palavra foi lida dizendo que você tem um Deus, que é o seu refúgio, sua fortaleza e seu povo bem presente dentro de você. Talvez você está com muitas dores, problemas de saúde físicos, chora todo dia, toda noite, de dores. Deus não te abandonou não, meu querido irmão, meu querido irmão. Crie nisso, Deus. Nós não entendemos algumas coisas, mas a Bíblia diz que todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê nisso, diga bem. Amém. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, que deseja uma oração, que deseja chegar em casa e ver os seus familiares também, fazendo o mesmo que você, creio em Jesus. Talvez você tenha um filho que está afastado, uma mãe, um pai, uma nora, um solto, uma sogra. Senhor, quem é a pessoa que você gostaria de ver também este Natal, tendo o verdadeiro sentido do Natal, que é o Emmanuel, Deus conosco. Nós vamos orar, pode vir à frente. Que esse Natal seja um Natal diferente. Natal cheio de significado. Deus está conosco. É nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Deus está conosco. E Deus vai fazer um milagre, através da sua vida, lá na sua casa. O maior presente que você pode receber de Deus, é que o que Ele já oferece, a salvação através de Jesus Cristo. Se você crê, Deus vai usar a sua vida, para que os seus também se arrependam, e tenham a vida diferente. que esse Natal seja um Natal cheio de significado, na sua casa. Quem mais quiser vir, pode vir, nós vamos orar. Nós vamos clamar o Senhor. Deus amado. Pela Tua palavra que nos fortalece. Nós nos alegramos, porque o Senhor está conosco. o Senhor é nosso refúgio ali nesse lugar nesse esconderijo Satanás não tem acesso a nossa vida que o Senhor nos protege como a galinha protege os seus pintinhos nós estamos debaixo das suas asas sempre protegidos e te louvamos por isso louvamos porque ninguém é capaz de tomar a nossa salvação Satanás tenta mas jamais vai conseguir que nós estamos seguros no Deus que é o nosso refúgio que é a nossa fortaleza que é o nosso socorro bem presente agora eu coloco diante do Senhor cada irmão e irmã que aqui se encontram na frente eu não sei o que acontece o que está passando lá na casa mas o Senhor conhece traz o Emmanuel o próprio Deus possa estar nascendo na vida de cada pessoa de cada familiar e que esses irmãos possam contar olha o Senhor agora é real na vida do meu filho na vida da minha filha na vida da minha dona meu 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 pai agora eles também comemoram o Natal que Emmanuel Deus conosco está presente com eles também oh pai que eles testemunham em breve aqui que aconteceu um milagre na vida dos seus familiares sabemos que a alegria deles é a alegria nossa e a alegria do Senhor que a tua palavra diz que quando uma alma se converte a festa nos céus e nós cremos que isso vai acontecer pela fé que o verdadeiro sentido do Natal que é Jesus Cristo pode ser uma realidade em cada lado dos membros dessa igreja em teu nome que eu oro em nome daquele que vive e rende para sempre em nome de Jesus amém amém que Deus abençoe meus irmãos a a líder do ministério do programa é pediu para os irmãos e irmãs que vão participar da noite de ano novo dia 31 nós teremos o culto dia 31 das 19h30 às 21h depois nós vamos para a casa do João Valdir e do Mijia onde terá os cobres e velhas então a gente vai te pedir para todos que irão nesse culto ficar um pouquinho só ela diz que é rápida uma palavrinha depois de culto aqui ok mas nesse momento teremos a participação do Ministério Futil nós vamos passar agora a palavra ao Ministério Futil e teremos agora a apresentação para o Jornal el��ие e o Jornal e o Jornal e de Boa noite. Boa noite, irmãos. Peço que os irmãos prestem bastante atenção nessa apresentação que a gente fez, como se ainda não estava caindo, né? E a gente sempre fala que as crianças são uma bênção, uma nossa vida e a gente aprende muito mais que elas. Então, que os irmãos se perdoem com que é erro, né? Porque criança é imprevisível, mas a gente faz time para uma e Eduardo, em nome de Deus, né? E este momento vai começar a apresentação das crianças. Gente andando para lá, gente andando para cá, assim encontramos várias pessoas, crianças, todos na correria pelos melhores presentes. Gente andando para cá, gente andando para cá. Gente andando para cá. Boa noite. Boa noite. Às vezes é preciso uma ajuda extra, mas alguma coisa vai acontecer e vai mudar este Natal para sempre. Boa noite. 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 Há muitos anos atrás, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, havia uma jovem que se chamava Maria. Jovem obediente a Deus e que tinha um coração bom e limpinho. E Deus, lá do céu, se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o salvador do mundo. Um dia, um lindo anjo enviado por Deus trouxe uma mensagem para Maria. O anjo disse assim, Salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será chamado filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Mãe José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com toda essa situação. Afinal de contas, eles não eram casados. Então, como Deus gosta de tudo direitinho, mandou uma mensagem para José também. José, e o anjo do Senhor, apareceu para José em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus. José amava a Deus e confiava nas suas palavras e promessas. Agora, já tinha passado algum tempo, e a barriguinha de Maria já estava grande, mas eles precisavam viajar para Belém, para estar-se na cidade onde nasceram, pois essa era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o velhinho Jesus, ainda dentro da barriguinha de Maria. Iniciaram, então, uma longa viagem. Ao chegarem em Belém, encontraram uma cidade completamente cheia de pessoas, vindas de todas as partes. Maria estava muito cansada, quase para dar à luz. Escorava-se em José, e lá iam os dois à procura de um quarto, onde Maria pudesse descansar um pouco. Mas a procura era inútil, porque estava tudo lotado, estavam todas cheias das hospedarias. E todos diziam, Não tem lugar! Não tem lugar! Uma certa hospedaria, alguém falou assim, Ah, eu acho que eu tenho lugar, mas ele é mesmo, pode ser? Então vem! Não. Não tem lugar!